O que vai ter hoje? O que vai ter o meu amor? Deu-se o seu filho. Mas vale o que a questão que eu amo aqui no meu. É a sua primeira coisa. Olha a minha matéria aqui. Temos que dar uma jovem. O que é que a gente vai ver? Eu vou ver a minha jovem. O que é que a gente vai ver? O que é que a gente vai ver? Mãe, 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 Mãe. O que é isso? 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 O que é isso?